oi turma oi turma boa turma vamos pra frente que atrás vem gente beleza vamos pra frente turma contar uma história aqui turma eu tenho um tio aí no interior ele tem um cabelo meio arrepiado assim aí o pessoal chama ele de pica-pau ele vira um o que ele tiver na mão ele taca no cara não pode chamar de pica-pau se falar pica-pau o cara fica bravo hein não gosta de jeito nenhum não sei porquê acho que o cabelo dele é meio assanhado assim pra cima aí esse meu tio aí mora no interior ele tem a mania é o quintal dele é grande assim é tipo uma chacra ele tem mania de fazer xixi lá fora o cara tem um banheiro dentro de casa e a mania dele fazer xixi lá fora no pé da não é moro que a gente fala não é no pé da cega aí a minha tia brigando com ele é um banheiro nada que não sei o que sempre porque eu vou estar ocupado ela falou caramba meu pô tu sai daqui pra ir fazer xixi lá na beira da cerca aí no mato aí tem uma cobra uma coisa aí outra aí não pode isso aí não pode fica cheirando mal depois ele é que não sei o que não sei o que eu falei pra minha tia ó fica quieta aí que eu vou aprontar com ele amanhã é noite de lua cheia eu vou vir aqui mais ou menos que horas que costuma sair pra ir mexer ela foi todo dia oito horas da noite ele sai pra ir lá naquela canta da cerca vou lascar com ele aí ela me arrumou um lençolzão branco aí eu passei lá também um café eu falei vou embora vou embora aí já saí com um lençol aqui embaixo do braço e fui lá pro canto achei um buraquinho lá na cerca de arame farpado e entrei aí ela falou tá que uns dois minutos tem que tá indo pra lá que ele vai direto aí quando eu vi levei ele lá na lua eu levei levei rapaz aí eu coloquei o lençol assim quando ele chegou perto assim eu levantei os braços assim ó esse cara saiu de um jeito que entrou dentro de casa com a tremedeira quase morre ai 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 tem um bicho lá fora tem um bicho lá fora ele chamando a minha tia vai lá vem vai lá vem eu falei eu não vou lá nada eu te falei vai pra lá e puta merda é um bicho assim e um bicho grande e o bicho abriu os braços e tal nunca mais aí só usa o banheiro aí eu passei lá uma semana falei pra minha tia aí nunca mais ele foi lá fora um medo desgraçado nem comigo ele vai lá fora é dentro do banheiro só vai fazer a necessidade dentro do banheiro não foi nunca mais lá na na velha da aula da cerca do arame farpado foi aí tá vendo como resolveu só que o bicho ficou com medo não sai à noite pra lugar nenhum se a minha tia não foi junto com ele ficou com medo coitado ele não tinha tanto medo medo assim tinha medo de dormir assim em um lugar fora não tinha medo mas o bicho ficou com medo ficou assombrado mas foi bom que ele não foi mais fazer xixi lá na beira da cerca se lascou todo eu voltei foi para lascar mesmo aí aí agora só vai no banheiro não vai lá fora nem a pau certo mas essa foi a história do meu tio um abraço a todos vocês aí se inscreva no canal ative o sininho deixe seu like até o próximo vídeo e fui